Audiência de conciliação ou mediação, como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tim-tim por tim-tim. Eu sou o professor Tiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre a audiência de conciliação ou mediação, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar brevemente contigo sobre a audiência de conciliação ou mediação, tendo como principal referência legislativa o artigo 334 do Código de Processo Civil. Mas vale a pena a gente lembrar antes que, lá nas normas fundamentais ainda, mais especialmente no artigo 3º, o Código de Processo Civil dá especial relevância a autocomposição à autocomposição. E vale a pena sempre lembrar também que há uma série de motivos políticos para que isso esteja registrado dessa maneira, com essa importância já lá nas normas fundamentais do Código de Processo Civil. E dá para a gente destacar aqui que, se no começo da fase de conhecimento a gente consegue uma autocomposição, consegue a construção de um acordo, isso economiza um tempo enorme na construção de certeza jurídica, que é o objetivo principal do processo de conhecimento. Então, aquilo que você poderia imaginar de uma instrução que poderia envolver, inclusive, prova pericial, por exemplo, então as despesas, o tempo, a angústia das pessoas relacionadas. Se você levar em conta tudo que tem de recurso possível também, você economiza isso de tempo. E tem um segundo motivo que eu sempre gosto de destacar também, que é que, em geral, estatisticamente falando, é muito mais raro você precisar instaurar cumprimento de sentença obologatória de acordo. Porque, quando a pessoa participa da criação da solução do caso dela, ela se sente psicologicamente inclinada ao cumprimento voluntário. E, quando a gente tem heterocomposição, que é a imposição da solução pelo juiz, é muito comum que a pessoa, ainda que muitas vezes inconscientemente, ela haja pela frustração da execução, como se isso fosse uma espécie de resgate da justiça, porque ela se sente injustiçada e tudo mais. Então, retomando aqui, já lá, especialmente no artigo 3º das normas fundamentais do Código de Processo Mil, a gente tem o registro de que o Estado incentivará a autocomposição, de que os sujeitos do processo, em geral, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, cooperarão pela realização de autocomposição também. E também te lembrar que, quando trata mais especificamente dos sujeitos do processo, lá nos artigos 165 a 175, o Código fala de conciliadores e mediadores e traz uma série de informações importantes também para a gente compreender a lógica da autocomposição. Então, é lá que a gente vai ter distinções entre conciliação e mediação, por exemplo, tanto de aplicabilidade quanto de técnica. É lá que a gente vai ter a ideia importantíssima da confidencialidade das sessões de conciliação e mediação. E isso é muito importante também, a ideia da preferência de que as sessões sejam realizadas por conciliadores e mediadores e não pelo próprio juiz aliada a essa ideia de confidencialidade. Haja vista que parece, pelo menos, que a noção que há por trás disso é que as pessoas nessa audiência vão poder, sempre conservando a urbanidade e tudo mais, mas elas vão poder se expressar livremente sem o medo de que isso prejudique a leitura que o juiz fará do caso se não houver a construção de um acordo. Tá certo? E também noções outras nesses artigos 165 a 175 como a importância da utilização de técnicas negociais. E vale a pena a gente sempre registrar aqui, você pode ter um dom para a negociação. Mas essa é uma competência que é possível de se desenvolver também procurando conhecer técnicas e roteiros de negociação, ou seja, estudando, né? A gente tem bons materiais e é bem possível que você estude e é isso aí, tá certo? Bom, sobre a audiência, a referência legislativa principal que a gente tem é o artigo 334 do Código de Processo Civil. E vejam, né? A gente tem o tal Código de Estrutura Napoleônica, você tem... O que isso quer dizer, professor? Você tem uma parte geral e uma parte especial? Lá na parte geral você tem uma série de elementos extremamente importantes do processo que vão se aplicar subsidiariamente a tudo que vem depois na parte especial. A parte especial começa tratando de processo de conhecimento e cumprimento de sentença, mas mais especificamente do procedimento comum. E aí a gente tem lá a petição inicial, depois você tem um negócio que é tão importante na petição inicial que é o pedido, que ganha um tratamento próprio, né? Então você tem lá nos artigos 322 a 329 tratamento do pedido, não é isso? E depois você tem aí o tratamento da audiência de conciliação e de mediação no artigo 334. Isso aqui é bastante importante, aliás, perdão aqui. Vamos resgatar. Eu estava tentando lembrar aqui o que é. Você tem a petição inicial, depois você tem pedido, depois... Você tem sinais aí sobre despacho inicial e o código vai tratar do quê? Vai tratar de indeferimento da petição inicial, artigos 330 e 331 e julgamento liminar de improcedência no 332. Logo depois você tem o 333 que foi vetado, tá? E aí já em seguida o artigo 334. E o lugar onde a audiência está, ele é simbolicamente importante também. Por conta do seguinte, a ideia do Código de Processo Civil é que a gente vai ter o começo do processo, o autor vem e formula suas alegações e pretensões, e se a petição inicial estiver em termos, não for o caso de indeferimento ou de julgamento liminar de improcedência, a gente tem a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação. Essa é a regra geral, pelo menos, segundo imaginada pelo Código, tá certo? Quer dizer, aquela ideia que a gente escuta muito em gente que começou a estudar processo, já na vigência desse Código de Processo aqui, de que você tem petição inicial, despacho inicial, citação, contestação, é uma ideia que a gente já vai ver que na prática pode até estar acontecendo, mas não é a ideia registrada no Código, pelo menos. A ideia do Código é que você tem petição inicial, despacho inicial, citação, audiência de conciliação. Você só vai ter contestação se não houver acordo total nessa audiência. E isso, segundo uma leitura política que se fez, de que se as pessoas vão registrando por escrito as suas impressões do processo, vai tendo uma escalada da litigiosidade, do espírito de briga, não do espírito de conciliação. Então, antes do reouvir e falar por escrito e trazer as provas dele, ele vai poder fazer isso se for o caso. Mas, antes de tudo, vai conversar para ver se sai um acordo. Veja, que eu poderia falar isso muito para frente, mas eu já vou registrar agora duas coisas que me parecem que são importantes. A primeira é a seguinte, o que nós vamos falar é de uma obrigatoriedade dessa audiência. Segundo, que está no Código, isso é uma perspectiva estritamente jurídica. A gente já vai tratar de hipóteses excepcionalíssimas em que o Código dispensa a audiência. Se não, é obrigatória. E obrigatória, inclusive, por sua pena de multa para as partes, mesmo quem não quiser ir ou se fazer representar na audiência e tudo mais. Isso é o que está no Código. Porque, da perspectiva política, há uma série de críticas que se pode fazer, de um Estado que se coloca de maneira paternalista, que ir obrigando a sentar como se fossem crianças, as pessoas que, eventualmente, não querem conversar sobre acordo. E é claro que você pode pensar do outro lado, que se houver um sujeito imparcial aqui, sinceramente empenhado em conversar com as pessoas, explicar as possíveis vantagens e tudo mais, que isso pode economizar recursos do Estado e da vida das pessoas também, que pode resolver tudo de maneira muito tranquila. Mas, estatisticamente falando, além de ter um pouco esse lado do paternalista aqui, na maior parte dos lugares, você não tem um índice muito relevante de conciliações nesse tipo de audiência aqui, com a exceção das ações de família, mas das demais ações nascíveis em geral, a impressão que se tem é, mais ou menos, que se pegou uma audiência que já era obrigatória no âmbito dos juizados especiais, e que já lá não funcionava tão bem, e que, aí a ideia foi, nossa, não funciona direito no juizado, e se a gente fizesse é obrigatório para a justiça comum também? É meio planejamento à brasileira, né? Você pega o negócio que não funciona, e aí você universaliza o negócio que não funciona para as finalidades a que se propõe, e veja aqui, eu não quero me estender aqui sobre isso, mas há uma série de motivos que podem ajudar a explicar, né? Você tem as ações em que, de um dos lados, você tem grandes litigantes que mandam o advogado correspondente ganhando bem pouco dinheiro lá, o que é um outro problema também, né? Mas, assim, gente sem poder, tem poder na procuração, no subestabelecimento para transigir, mas não tem poder de verdade para negociar nada, e aí é uma audiência que não faz o menor sentido, tá certo? Isso só para dizer já, olha, a coisa parte de uma intenção, mas há uma série de dificuldades da vida prática, até por isso, também já vou registrar isso agora, podia deixar para falar depois, mas uma série de juízes não aplicam essa audiência do jeito que está no código, o juiz dá um despacho lá, às vezes nem dá despacho mais, tem gente que fez portaria já e tudo mais, para dispensar a audiência dizendo que ela não dá resultado. Então, o que a gente vai falar aqui é do jeito que está no código, mas há uma série de juízes que, nesse assunto aqui, e muito frequentemente muitos outros, passam por cima daquilo que está no código para fazer do jeito que consideram politicamente mais adequado e aí toda aquela discussão sobre quais os limites políticos de atuação do poder judiciário contra aquilo que está na lei e tudo mais, são outros 500 também, tá bom? Então, nós vamos ter como referência legislativa o artigo 334 daquilo que está no código. E eu vou até inverter o meu próprio roteiro aqui, porque eu sempre tenho uma cola minha mesmo, para garantir que eu não vou esquecer de nada que me pareça mais relevante, vou começar dizendo, quando é que o código dispensa a realização da audiência? O artigo 334 fala de duas possibilidades, eu vou me permitir juntar uma terceira aí, tá certo? A primeira é, se o litígio não admitir a autocomposição, se o objeto da ação não permitir a realização de acordo. E veja que é muito raro, porque o que o código fala é, se o litígio não admitir a autocomposição, não se o objeto da ação for indisponível, porque a gente tem direito indisponível que admite a realização de acordo. Por exemplo, o direito de pleitear alimentos entre ascendentes e descendentes é indisponível, mas o valor da pensão alimentícia pode ser negociado. O direito de pleitear divórcio é indisponível, mas as condições da dissolução do vínculo conjugal são passíveis de negociação. O direito de reconhecimento das relações de parentesco é indisponível, mas ações de investigação de paternidade podem ser objeto de celebração de acordos. Então, veja que se o próprio objeto da ação for um direito da personalidade, uma ação em que você tem o objetivo de reconhecer a perda da liberdade de uma pessoa para outra, isso não pode ser objeto de acordo. Mas é muito importante a gente lembrar que não é porque o direito é indisponível que não deve ter ação a sessão de conciliação ou de mediação segundo a letra do código, pelo menos. A segunda hipótese é se houver manifestação tempestiva dos interessados. E nós já vamos ver, tá? O autor... Podemos até ver já agora, né? O autor é na petição inicial que ele informa o desinteresse na realização da audiência, o réu até 10 dias úteis antes da realização da sessão. Nós já vamos ver com um pouco mais de calma como que isso funciona. Mas se houver, então, manifestação de desinteresse por todas as partes do processo. Então, não basta o autor ter falado que não quer. Não basta o réu ter falado que não quer. Se você tiver leads consórcio, você tem cinco autores, cinco réus. Os cinco autores falaram que não querem. Quatro réus falaram que não querem também. nenhum não falou nada. Se for aplicar o código, tem que realizar a audiência. E, inclusive, com aplicação das sanções para o caso de ausência. Ah, mas isso não tem o menor... Talvez não tenha, mas parece que é o que está no código. E a terceira hipótese que eu adiciono aqui por minha própria conta é a realização de negócio jurídico processual lá no artigo... nos termos do artigo 190 do Código de Processo Civil. Então, as partes precisam ser capazes, o objeto precisa ser disponível, o direito precisa ser disponível, mas as partes podem negociar, inclusive, no momento pré-processual, que não realizarão a audiência. Parece-me aqui que seria possível isso e aí haver a dispensa da audiência também. Tá bom? Beleza. Voltando lá, então, um pouco mais para a ordem do artigo 334, nós temos prazos aqui que são importantes de ter na cabeça, principalmente para quem está pensando em emprestar o OAB ou fazer concurso, e até por ordem prática também já vamos ver, tá? Então, primeiro, deve ser designada a audiência com no mínimo 30 dias de antecedência. Tá certo? E a citação deve ocorrer com no mínimo 20 dias de antecedência. Por que que tem um dado da prática importante aqui? Porque citou o réu com 19... E nós estamos falando de dias úteis, certo? Com 19 dias úteis de antecedência. Ele não compareceu à audiência. Não apresenta contestação também. É do melhor interesse do autor pedir a redesignação da audiência, pelo que me parece, pelo menos, com um prazo suficiente para que haja citação do réu para que... Tudo isso com que objetivo, professor? Evitar que lá na frente o réu fale de nulidade processual porque não foi respeitado o prazo do código. Ah, mas ele vai ter que provar prejuízo. Aí, as partes ficarão dependendo da leitura que se fará daquela parte do código que é um tanto quanto muito doido também que trata das novidades processuais. Então, o autor, para não ficar dependendo da leitura que alguém no tribunal depois faça sobre se houve ou não prejuízo ao réu que foi citado com 19 dias de antecedência e que aí foi intimado na audiência da qual ele não participou para apresentar a contexto. Meu, se você está divulgando pelo autor, o que tem de mais cauteloso... Ah, professor, mas é uma perda de tempo. Mas é aquilo de perder um pouco de tempo por cautela agora para não perder muito tempo depois. Tá certo? Então, de novo, designação, no mínimo 30 dias úteis de antecedência. Citação, no mínimo 20 dias úteis de antecedência. e a manifestação de desinteresse pelo autor na petição inicial, pelos réus, pelo réu ou pelos réus, até 10 dias úteis antes da realização dessa audiência. Tá certo? Então, 30, 20 e 10. O código fala da possibilidade de multiplicidade de sessões da audiência, mas veja, o que parece é a primeira em princípio é obrigatória. para que haja desdobramento, aí precisa haver consenso das partes. Professor, não estou entendendo para que isso. Bom, as partes podem conversar em uma sessão e chegar à conclusão de que é melhor suspender, pensar com calma, esfriar a cabeça e voltar a conversar novamente com um sujeito imparcial em uma sessão regular e tudo mais depois de esfriar a cabeça para ver se com isso se consegue construir o acordo. Fazer conta, buscar informações e tudo e aí conseguir conversar de novo junto com um sujeito imparcial sobre a possibilidade de acordo. O código traz isso aparentemente como prerrogativa das partes e diz que o tempo entre uma sessão e outra não deve ser de mais de dois meses. Para que as partes tenham tempo de conversar na própria sessão o código recomenda também que haja designação com no mínimo 20 minutos de tempo para a realização de cada sessão. Tá certo? Bom, o que mais que o código traz aqui? Ele traz já a possibilidade de que essa audiência seja feita por meio eletrônico, né? E isso depois da pandemia virou uma assim algo muito mais comum do que era antes mas a gente vale lembrar que a gente tem uma série de juízos fazendo menção a a resolução do CNJ e tudo mais para negar a realização dessas audiências online. Né? É eu vou até me permitir comentar aqui apesar de não ser o objeto do vídeo especificamente de hoje que isso me parece muito mais complicado em audiências lá do juizado em que a parte tem que comparecer pessoalmente, né? Tá certo? Bom, mas vamos lá. A parte quem que deve comparecer a audiência? As partes e seus advogados. O código fala da parte poder se fazer representar por preposto por representante com poderes especiais e a leitura que se tem feito no artigo 334 é que não como preposto mas o próprio advogado pode apresentar instrumento de mandato procuração subestabelecimento com poderes para transigir e que então pode participar da audiência apenas o advogado. Tá certo? Ou seja essa audiência aqui não exige a presença pessoal da parte autora ou da parte ré. Pode o advogado com poderes para transigir representar o seu cliente na audiência o que é uma diferença bastante importante em relação à sistemática do juizado em que o advogado sozinho não pode. Você tem ausência da parte lá no juizado você tem consequência de revelia da parte ré ou então de extinção sem julgamento do mérito que eles chamam lá de uma espécie de perempição lá na sistemática do juizado. Aqui não. Pode ir só o advogado. O que não pode é ir só a parte sem advogado. Por quê? Porque nós estamos tratando de justiça comum e aí a parte que não é inscrita na OAB não tem capacidade postulatória própria. Então pode ir só o advogado não pode ir só a parte porque ela não tem capacidade postulatória própria. Artigo 133 da Constituição Federal o advogado é indispensável à administração da justiça. Ô professor mas aqui no meu estado tem um sejusque lá pré-processual e tudo eu sei que uma série de lugares tem eu sei que em São Paulo por exemplo tem um pouco essa ideia eu vou até te dizer que pra mim parece um negócio muito exótico pra dizer bem pouco você pensar que tem um centro judiciário de solução de conflitos que faz qualquer coisa chamando de centro judiciário que não seja processo pra mim parece que o que a gente tem é uma série de iniciativas pra procurar afastar advogado e fruto de uma convicção que muitos magistrados têm de que o advogado só atrapalha agora eu vou te falar que eu já vi uma série de casos das pessoas serem levadas a fazer acordos sem serem alertadas sobre riscos que estavam assumindo sobre possíveis alternativas e tudo mais e assim veja é aquilo de a pessoa tá bastante bem esclarecida pra comparar as vantagens do acordo e das alternativas que ela tem por exemplo prosseguimento do litígio né eu já vi gente pensando alto inclusive ah eu vou fazer esse acordo sobre pensão alimentícia por exemplo vou fazer esse acordo agora e depois eu entro com a revisão e não vi ninguém que não o próprio advogado da pessoa alertando olha pra você conseguir uma revisão você precisa conseguir provar mudança posterior e tudo uma coisa não é tão simples assim de maneira que se você precisar mesmo pensar numa revisão talvez o melhor seja não fazer o acordo tá certo bom se a pessoa se a parte não comparece não se faz representar o código trata isso como ato atentatório a dignidade da justiça e fala da aplicação de uma multa de até 2% valor da causa mesmo que a pessoa tiver manifestado desinteresse na realização da audiência então veja de novo não é porque manifestou desinteresse que não ocorrerá audiência se ocorrer a audiência mesmo quem manifestou desinteresse deve comparecer ou no mínimo se fazer representar não compareceu não se fez representar também o código isso de maneira injustificada claro então o código trata como ato atentatório a dignidade da justiça o que também é um negócio exótico porque historicamente a gente trata como ato atentatório a dignidade da justiça aquela litigância de má fé especialmente voltada para a tutela jurisdicional executiva tá certo mas é a denominação que o código agora trata que ato atentatório a dignidade da justiça multa de até 2% o valor da causa tá certo se é bom se é ruim se faz sentido se não também são outros 500 bom se der acordo o que vai acontecer o código prevê que o acordo deve passar por uma sentença homologatória e aí o que o juiz vai ver para homologar ou não ele vai ver se as partes são capazes se o objeto é lícito e se não há ofensa a forma determinada na legislação tá certo lembrando aqui ao final que o jeito bom de estudar processo é sempre com o código aberto acompanhando aí os parágrafos e tudo mais é um artigo com uma série de parágrafos 12 se não me falha muita memória mas é um único artigo tá certo veja aí o artigo e aproveite as referências legislativas que a gente fez lá no começo artigo 3º artigo 165 a 175 e compare aí também veja né dê a você própria a formação mais completa possível sobre o tema tá bom eu espero que você tenha gostado do vídeo que tenha sido aí uma mini aula interessante sobre a temática da audiência de conciliação de mediação que se você tá estudando pra prova que você tenha sucesso na prova no concurso você tá se preparando pra uma audiência assim ou pra saber melhor mesmo que a vida retribua o seu esforço tá bom queria te pedir pra contar pra mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando quem que tá assistindo e também na medida do possível apesar de toda correria gosto de interagir com quem registra nos comentários aqui embaixo tá bom queria também te convidar a continuar navegando aqui pelo canal especialmente a partir desse vídeo aqui em que eu dou dicas práticas para audiência e também queria te pedir de novo por favor pra se inscrever no canal pra clicar no sininho pra dar o seu joinha pra me seguir lá no instagram no tiktok porque isso é muito importante pra que eu continue produzindo esse material aqui tá bom até mais tchau tchau